Agora a gente volta a falar do caso da Maria Cecília, uma menina de 4 anos que foi encontrada morta dentro de um rio em terra rica na região noroeste do nosso estado. De acordo com a polícia civil, o principal suspeito do crime é o próprio pai da criança, Nadiro da Silva de Souza, que segue foragido. Quem tem os detalhes pra gente direto de Maringá é o repórter Bruno Fernandes. Uma boa noite pra você, Bruno. Como é que estão as buscas? Boa noite, Camila. Boa noite pra todos que nos acompanham aqui pelo RN. As buscas continuam tanto na cidade de Terra Rica, onde aconteceu este crime bárbaro, como também na região lá do município. Lembrando que existem duas hipóteses, né? Tanto que o suspeito, que seria o pai da criança, Nadiro Silva, pode ter morrido, afogado no rio onde o corpo da menina foi encontrado, mas também existe a chance de ter fugido do rio a nados, talvez, e chegado até outra margem, saído por outro ponto, até mesmo pelo mesmo local ali, e estar vivo e também foragido. Então as buscas seguem, tanto no rio como barcos, helicópteros da polícia também fazem as buscas pela região de Terra Rica. Esse crime que chocou não só o Estado, mas o Brasil inteiro, aconteceu porque o pai, o suposto autor do homicídio, né? Matou a filha de 4 anos como uma forma de se vingar da mãe com que ele teve um relacionamento, um relacionamento bem complicado, conforme as informações que foram divulgadas. Desde os 2 anos, há 2 anos atrás, quando houve a separação do casal, ele já começou a fazer as ameaças contra a ex-companheira e também contra a filha, essa menina de 4 anos de idade. Após levar a filha para passear uma tarde com ele, ele não devolveu no horário que era combinado para a mãe e enviou várias mensagens, áudios, inclusive, onde a criança chorava, gritava, e na sequência ele mandou fotos, vídeos da criança com as mãos amarradas, os braços, as pernas também amarradas e amordaçada. E, infelizmente, nessas fotos, a criança já estava morta. Um dia depois, o corpo foi encontrado no rio Paranapanema, cerca de 4 metros de profundidade, e então, a partir daí, seguem as buscas pelo suspeito. Uma das partes mais tristes de toda essa história, a história inteira é triste, mas um dos pontos que marca bastante, é que poucos dias antes deste fato, a menina recebeu um presente, ela ganhou um presente, ela tinha recém-feito aniversário, que era uma roupinha nova. E no domingo, dia das mães, era o aniversário da mãe dela, e haveria uma festa que a família estava planejando, estava programando para ser feita. E ela falava que essa roupinha que ela ganhou, esse presente, ela estava cuidando com tanto carinho, ela já ia usar no dia do aniversário, mas, infelizmente, não teve oportunidade, e foi, inclusive, um presente, a roupinha que ela usou, que usaram, né, para fazer o velório e o sepultamento das crianças de 4 anos de idade. Pois é, Bruno, que história mais triste, né, chocou com certeza todo o Estado, a gente vai seguir acompanhando. Muito obrigada pelas suas informações.